Música Beleza amigos do TV Cifras, sou Jonathan Francisco Hoje vou ensinar a música Cria, da Maria Rita Beleza? Vou tocar a música aqui e depois vou passá-la por partes Música 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 Agora vou passar os acordes da música O início da música é bem simples, fica só em 3 acordes Faço o estenido menor com a sétima Sol sustenido menor com a sétima bemol 5 E dó sustenido com a sétima Você vai fazer um tempo no Faço o estenido menor com a sétima E uma passagem do Sol sustenido menor com a sétima bemol 5 Para o dó com a sétima Então ficaria isso aqui Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Ok? Então a música toda vai seguir assim Aí ele faz um Ré com sétima e nona Mi com a sétima e nona Faço o estenido menor com sétima e nona Sol sustenido menor com sétima e nona Ré com sétima e décima terceira Mi com a sétima e décima terceira Faço o estenido com sétima e nona e décima primeira Si menor com a sétima Dó sustenido menor com a sétima Ré com a sétima maior E o Mi com sétima e nona e décima primeira Os acordes do refrão são Lá com a sétima maior O Mi com a sétima e nona e décima primeira Aí depois repete de novo Lá com a sétima maior Mi com a sétima e nona e décima primeira Caio no Faço o estenido menor com a sétima Si menor com a sétima Dó sustenido menor com a sétima E repete o Mi com a sétima e nona e décima primeira Os acordes da base do solo são Faço o estenido menor com a sétima Mi com a sétima Lá maior e Dó sustenido com a sétima Ok? Agora eu vou tocar uma música um pouquinho mais lenta Pra galera acompanhar Crescendo foi ganhando espaço Pulou nos meus braços Não ganhando o dia Já caí pro chão Já fala, mano Já fala, pai Já não sou Já no cama Não, não, não Tá assim como um feijão Viva, nós só vemos Nos meus braços Não, 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 não Não, não, não Não, não Deixa eu sair Da linha Da linha Reflexão no espelho, virou emoção A lacrimeza, dor, o cair Semente fecundou, já começa a existir É criador e criador Cuida de quem me curta Pega na minha mão Cria, criador e criador Cuida de quem me curta Pega na minha mão Ok? Agora eu vou fazer o solo Mais lento pra galera acompanhar a tablatura Beleza gente? Essa foi a música Cria da Maria Rita Abraço, até a próxima Música 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 Música